Ó, agora, gente, quero mostrar pra vocês isso aqui, ó, é um cara, deixa eu botar aqui, deixa eu pular aqui a propaganda que eu boto pra vocês assistirem, vamos lá, deixa eu colocar aqui, tchan, pronto, deixa eu botar um Fzinho aqui, e tá aí, ó galera, o que vai acontecer aqui é como levitar uma mesa, tá bom? É fraude, fraude revelada, o vídeo que a gente acabou de ver é gira, a mesa gira, só que tem algumas sessões aí, galera, de algumas religiões que a mesa levita, tá bom? E tem um caba, um caba aí dizendo, um caba revela esse segredo aí, né, que dizem que não tem nada sobrenatural, vamos aqui, vamos aqui, dá um play aqui, ave maré ou sujo da peste? Ó, ó aí, ó aí, a mesa aí, ó, deixa eu passar aqui, pronto, é Nicolas, o Neuromágico, deixa eu ver como é o nome do canal, o Neuromágico é isso, o nome do canal dele é isso, beleza. Fala pessoal, as mesas girantes são um tipo de sessão espírita no qual os participantes se sentam ao redor de uma mesa, colocam as mãos sobre a mesa e esperam que ela se movimente sozinha. Esse tipo de apresentação foi muito popular durante o século XIX, acreditava-se que as mesas poderiam ser um meio de comunicação com espíritos. Olha só, o espírito querendo almoçar, eu achei uma matéria antiguíssima, vocês vão ver pelas roupas das pessoas, que a matéria é muito antiga, que explica como que se faz esse fenômeno. Então é isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu não vou... Basicamente é aquele vídeo que a gente assistiu, né, do canal assombrado.com, que a mesa girava lá sozinha, né, a gente viu aí. Eu vou voltar no final do vídeo, vou deixar vocês aí com a matéria, então é isso pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Enquanto a guerra continua, o professor Atemio Long mostra como se fabrica uma... Primeiramente, pra mim nem parece braço, nem parece mão isso aqui, né, ó, nem parece mão, ó. Levitação. Se concentrem completamente e em seguida este banco vai se levantar. Banco, vamos nos levantando, vamos nos levantando, levanta-se, vamos conosco. Banco, se levanta, banco. Levante. Levante, banco. Levante. Levante. Agora, uma pergunta. Se o Corinthians vai ser campeão, bata três vezes, abaixando devagar, e se não for, bata duas? Vamos lá. Olha só. Boa pergunta, hein, galera. O cara tem a chance de falar com o Espíritos, e o cara pergunta o quê? É, o Corinthians vai ser campeão? Se não for, bata três vezes. Não, ó, pelo amor de Deus. Pô, bate um ou bate duas, né, pra quem bater três vezes, bater duas, né, também o Espírito tem que, além de entender de futebol, tem que ter força pra ficar batendo o banco no chão, galera. Poxa vida, hein. Aí complica, né, galera. Boa, Rose. É isso aí. Vamos levantando. Ó. Vamos levantando. Valeu, Adinaldo, obrigado. Muito bem. E vou apresentar. E vou apresentar. Como é que isso foi feito? Fala, morrão. Observem aqui, estas algemas. Oi, galera. Podem baixar o banco. Eu pensei que nem era mão, galera. E vamos examinar, então, como foi feito. Aqui está, então, o engatamento que houve através desses ferros. Aqui, a camisa escondendo exatamente as grandes forças mentais, entre aspas. Ó, será, galera, hein? Ó, e ele e o neuromágico lá, ó, mandando ver, hein, ó. Você é doido, mano, ó. Fica legal, hein? É um bom truque, né, pessoal? É um bom truque. Não vou mentir pra vocês. Eu não saberia revelar. Aí eu até deixei meu comentário, pessoal, aí no vídeo dele. Eu deixei até meu comentário. Porque, assim, a mesa, essa mesa, ela pode, né, ela pode flutuar, mas... E quando gira? Girando. Não teve nenhum truque ali, né? Pra girar. Ou o truque é só o cara mesmo girar mesmo, ele mesmo girar. Deu pra entender o que eu quis dizer, pessoal? Até o espírito não sossega na própria casa. Tem os mágicos que faz coisas incríveis. Eu já não duvido de mais nada. Mágico faz carta de baralho com assinatura aparecer dentro de uma laranja. Ei, eu vi! Berna, Berna. Eu vi, eu vi. Eu queria até trazer aqui pra vocês, pra gente reassistir, pra ver se eu e vocês, ó, conseguir, iríamos conseguir descobrir o truque dele. Mas eu não salvei os vídeos, né? Por burrice mesmo. Jackson, não esqueça de mandar uma caneca pra mim fazer parte da minha coleção. Beleza mesmo, parceiro. Entre em contato aí, que a gente vê quantos milhões vai ficar essa caneca. Opa, Corinthians vai ser campeão sim. Vai, Corinthians! 81 likes aí, segundo o Ataíde. Beleza, galera. Vamos fazer esses sorteios aí, né? Eu também sou desse time. Sou do Mengo, sou do Mengo. Apesar de não saber nenhum nome de jogador nenhum. Galera, vamos já ver um vídeo aí sobrenatural pancada, certo? Vamos já ver, tá? Meu amigo, se você comprar uma mesa que flutua... Você comprou a mesa errada, realmente, velho. Tá errado muito, velho. Imagina, tu comprou a mesa e ela... Tu tá almoçando e a mesa flutuando, maluco. Aí é de lascar, né, meu irmão? É de lascar.